Oi, meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que esteja aí tudo ótimo com vocês. Irmãos, aconteceu uma coisa agora que eu fiquei, oba, com a confirmação de Deus. Tava um som muito alto aqui, um som muito alto, muito alto, muito alto mesmo. Eu falei, Senhor, hoje não vai dar pra me fazer vídeo. Não vai dar pra fazer vídeo por causa desse som. Como é que eu vou fazer vídeo? Aí eu orei assim a Deus em pensamento. Se o Senhor quiser que eu faça vídeo, olha só, se o Senhor quiser que eu faça vídeo, esse som vai parar. E não dá, como é que eu vou fazer um vídeo evangélico, no fundo tocando música secular? Nem combina, né? O que aconteceu? Minutinhos depois que eu falei isso com Deus em pensamento, em pensamento, faltou luz. Faltou luz. O som que tava tocando lá, não sei aonde, né? Acabou. Acabou. Então, Deus confirmou que Ele queria que eu fizesse esse vídeo. É assim que a gente descobre a vontade de Deus, fazendo esses testezinhos, né? É assim mesmo que eu falei, Senhor, não dá pra fazer vídeo hoje. Não vou fazer, vou deixar pra amanhã. Ou mais tarde à noite. Por causa do som. O som que tá tocando aí, não sei aonde. Muito alto, né? Como é que eu vou trazer uma palavra bíblica? Aquele som alto. Não dava, né? Eu falei, hoje eu não vou fazer vídeo. Quando eu acabei de orar a Deus, Senhor, se Tu quer que eu faça vídeo, faz essa pessoa, lá na casa dela, desligar o som. Eu acabei de pensar, gente. Quando eu acabei de pensar, tum, faltou luz. Pra glória de Deus. Então, nós estamos aqui, né? Já que Deus quis assim, nós estamos aqui. Eu queria trazer uma palavra pra vocês sobre você não se sentir triste. Você não se sentir... Gente, fiz uma besteira ontem, cortei meu cabelo. Aqui, cortei, ó. Opa! Perdi a palavra, peraí, Lucas. 18. Acho que é o Lucas 18, peraí. Cortei meu cabelo, gente, ontem aqui. Eu gosto dele cheio aqui em cima. Aí eu cortei. Depois ele cresce, esse mesmo é rápido. Então, minha gente, que eu tava falando. Às vezes você pode se sentir triste, porque, né? Às vezes tem situações que vem pra quebrar tuas pernas. Vem pra denigrir a sua imagem. Sim ou não? Vem pra denigrir a sua imagem. Por mais o bem que você faça, às vezes as pessoas distorcem tudo o que você faz. Quem já passou por isso aí? Quem já passou por isso aí? Na igreja, no curso, na sua casa, na escola, não sei aonde. Por mais que você tente acertar, mas é tudo distorcido. Como eu falei no vídeo de ontem, né? Por mais que você fale. O que eu vou falar aqui hoje, eu já falei em vídeos passados. Eu já falei isso, mas eu vou tornar a repetir, né? Não se sinta triste por causa de... Às vezes os comentários que você vê na internet, na rua, igual ontem, né? Eu passei na rua, aconteceu aquilo e eu fiquei irritada. Não foi nem triste, eu fiquei irritadíssima, né? Conta de 1 até 10. Contou de 1 até 10? Conta de novo. Vai contando. Vai contando. Até você se acalmar. Não perca o equilíbrio. Não perca a sua razão. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu também passo por isso. Por eu passar por isso, eu sei o que eu tô falando pra você. Eu sei que é difícil, não é fácil. A gente passar na rua quieto, não mexer com ninguém e alguém mexer com a gente. Ou outras coisas, eu não sei. Você escutar alguma coisa que te ofende, que te magoa, que fala, meu Deus, não é nada disso. Perdoe. O que eu tenho pra falar pra você? Perdoe. Libere o perdão. Uma coisa é o que dizem ao seu respeito. Outra coisa é o que Deus fez você ser. Como eu falei nos outros vídeos, é Deus que transforma a gente. A glória é dele. A gente não tem glória. Pelo autocontrole que eu tive ontem. A glória é minha? A glória é de Deus. A glória é dele. Porque quem conhece a gente é Deus. Qual é a vontade? Qual é a vontade que eu tive ontem? De chutar o pau da barraca. Não foi isso que eu falei? Chutar o pau da barraca. Com lona, com barraca, com tudo. É o gênio. É o gênio da pessoa. Até Jesus se estourava. Jesus se estourava, se estourava. Uma vez ele chegou no templo, eles estavam fazendo do templo comércio. Vendas, né? Ele chegou, ele saiu chutando, quebrando tudo. Ele saiu quebrando tudo. Eu não queria que fizesse comércio ali no templo. Na igreja daquela época, né? O templo. Ele saiu quebrando tudo. Ele se revoltou ali com Jesus de Nazaré. Pera aí, gente. Tá chamando aqui, pera aí. Voltamos. Então, minha gente, que às vezes minha mãe me chama, eu tô aqui à disposição dela, né? Então, às vezes ela me chama, tem que ir lá correndo. Às vezes ela quer alguma coisa que ela não consegue fazer, alguma coisa que ela não consegue pegar. e eu tô aqui pra isso, né, minha gente? Então, eu tenho que ir lá correndo, ver o que ela quer. Então, como eu tava falando, não fique triste com os comentários que você escuta, ao seu respeito. Né? Não fique triste, não. Eu sei que às vezes magoa, ofende, entristece. em verdades, né? Em verdades, como eu falo sempre em todos os meus vídeos. Levanta sua cabeça, ó, respira, ó. Respira. Mas igual eu fiz ontem, eu respiro, ó. Levanta a cabeça, te ergue, e vai à luta. Não para, não. Não abaixa a cabeça, não, princesa. Porque se você abaixar a cabeça, a coroa cai. A coroa cai. Não abaixa, não. Fica firme. Porque uma coisa é o que falam de você. E outra coisa, gente, a luz voltou. Se vocês escutaram alguma coisa aí, é minha mãe que tá vendo as coisinhas dela lá, tá? Então, não abaixe a cabeça. Porque se você abaixar a cabeça, a coroa cai. Não, não abaixa, não. Uma coisa é o que falam de você. E outra coisa é o que Deus sabe ao seu respeito. Uma coisa, vou repetir, é o que falam de você. E outra coisa é o que Deus sabe ao seu respeito. O que Deus sabe ao seu respeito? Eu vou falar de mim. Uma pessoa que tem o gênio forte. Uma pessoa que tem o gênio forte, eu nunca me enganei ninguém. Como Jesus. Jesus, ele era deleguiado pelo Espírito Santo. Ele era deleguiado por Deus. Ele não fazia o que ele queria. Se Jesus fizesse o que ele queria, ele ia quebrar tudo, todo dia. Não só uma vez lá no templo. Ele ia quebrar tudo, todo dia. Sim. Só que Jesus, ele não veio pra quebrar. Ele não veio pra matar. Ele não veio pra destruir. Jesus veio pra dar vida e vida em abundância. Então, ele se segurava. Ele se segurava. Não é tudo. Todas as coisas me são listas. Mas nem tudo me convém fazer. É igual a mim ontem. Se eu fosse agir por mim, pelo meu gênio que eu tenho explosivo, eu ia jogar tudo pro alto lá onde eu tava. Ia. Ou pelo menos eu ia ofender muita gente com palavras. Eu podia até não jogar tudo pro alto também. Não é assim, né? Mas eu talvez eu ia ofender muitas pessoas lá com as minhas palavras. Ia. Isso é um dom que Deus dá pra pessoa, né? Dom da palavra. Então, eu ia ofender muita gente com as minhas palavras. Porque se você tem um dom da palavra, tanto você pode dar vida como você pode matar. tanto eu posso dar vida, que é um dom que Deus deu pra pessoa da palavra. Tanto eu posso dar vida como eu posso matar. Depende do que eu falar diante das situações. Só que eu contei, como eu falei, eu contei de 1 até 10. E quando eu cheguei no 10, eu contei mais 10. Vim pra casa nervosa, mas não fiz mal a ninguém. Por quê? Jesus, ele era assim. Ele não fazia o que ele queria. Ele era teleguiado pelo Espírito Santo. Não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ele era teleguiado pelo Espírito Santo. A vontade que dá uma pessoa que tem um gênio forte, igual a mim, né? Tem um gênio muito forte. Pecadora. Nunca enganei ninguém. Eu não ia falar sobre isso hoje, não, gente. Eu marquei aqui outra coisa pra falar. Eu marquei aqui outra coisa pra falar. Vou até anotar pra não esquecer. Deixa pra amanhã, né? Deixa eu anotar aqui. O que eu ia falar hoje não era isso, não. Era... Deixa eu lembrar aqui. Não posso esquecer. Deixa eu lembrar. O que eu ia falar hoje que eu vou deixar pra amanhã? Deixa eu me lembrar aqui. Hoje, Jesus. Eu falo e esqueci, mas eu vou lembrar. Me anotar o que eu vou falar amanhã. Eu ia falar hoje. Isso aqui que eu vou anotar pra amanhã. mas as coisas não são do jeito que a gente quer, né? Como Jesus. Ele não fazia o que ele queria. Ele fazia o que o Pai queria que ele fizesse. Quando ele tava na cruz, que estavam matando ele, batendo nele, chicoteando ele, ele talvez não fez o que ele queria. porque se ele fosse fazer o que ele queria, ele ia sair do propósito do qual ele veio na terra, que é pra dar vida. O propósito de Jesus veio na terra foi pra curar, assarar, assarar, restaurar, dar salvação, dar vida. Então, se ele não falasse aquilo, Pai, perdoa eles. se ele agisse de outra maneira, não seria a função pro qual ele veio na terra. Então, você pode estar se identificando, irmã Érica, eu sou assim, desse jeito. O meu gênio é muito forte. O meu gênio é muito forte. O meu gênio é de chegar e falar, não é nem bater. Não. Não, bater não. Nem bater, nem matar. Mas o meu gênio tem limite, né? Igual o mar. Você tá dizendo, irmã Érica, eu tenho limite. É igual o mar, que para na praia. Né? Não é tudo que faz, não é tudo que fala. Mas é explosivo. Depois de estar falando, essa palavra é pra mim. Você não tá falando aí, essa palavra é pra mim. Você tem limites, mas você tem um gênio explosivo. De falar. Seu negócio é na boca, ó. Não é mão, não é vingança, não. É na boca. Você vence na boca, não falar. Você pode se dar a vida ou pode matar, porque é um dom que Deus te deu. Aqui, ó. Na boca. Quem tá se identificando com essa palavra aí? Hum? Então, é um dom. Então, só que Deus te ensinou ao longo do tempo. Ih, gente, tá vindo música aí, ó. Estão ouvindo? Já foi. Então, é o que aconteceu comigo uma vez. Uma pessoa me parou na rua e ela queria... Eu não vi ela, eu não falei com ela porque eu não a vi. Eu vi ela, não. Eu não a vi, né? E aí, ela ficou muito brava comigo. Ela achou que eu tinha visto ela e eu não falei com ela porque eu não quis na mente dela. Então, ela ficou muito brava comigo, ela quis me agredir. Ah, você é nojenta, você não falou comigo. Eu discuti com ela. Discuti, de boca. Não sou de bater, de lançar na pessoa, não. Discuti de boca com ela. Eu pensei que aquilo ia resolver. Aquela minha alteração ia resolver. o problema. Só piorou. Então, dali, Deus já estava, Deus já estava dali me mostrando que discutir na boca não resolve, só piora. Só piora a situação. Discutir na boca só piora a situação. Em vez de consertar, piora. Então, ali, eu aprendi na prática, na experiência que ir lá discutir só piora. Melhor é perdoar. É difícil para quem tem um gênio forte igual a mim. Eu tenho um gênio forte. Quem me conhece sabe. Não é de bater, não é de ir para cima, não é de agredir, mas é na boca. Discutir na boca. Discutir. E muitas das vezes eu venço. Por quê? É dom. Dom. Não sempre. De vez em quando eu venço porque é um dom que a pessoa tem, um dom da palavra. Dom da palavra. Então, mas eu aprendi com essa experiência dessa menina que às vezes é melhor ficar calada. Porque eu fui usar o meu dom com ela, em vez de eu melhorar as coisas, eu só piorei. Em vez de eu melhorar as coisas, eu só piorei. Espera aí, gente. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Rapidinho. Tá bom? Tá, tá bom. Então, gente, como eu tava falando, toda hora alguém me interrompe, né? Toda hora alguém me chama. Toda hora alguém me interrompe, gente. Não é mole, não. Então, como eu tava falando, até esqueci que eu tava falando que Jesus, às vezes, ele se estourava. Sim. Por quê? Porque ele tinha o lado humano dele e o lado de Deus, né? Mas não é isso. A questão era que o evangelho, ele é confronto. Ele é confronto. A palavra de Deus é confronto, como eu já falei. Então, às vezes, não tem como a gente não se estourar. Às vezes, um abuso de alguém na rua, um abuso, como eu passei ontem, alguém abusado, né? Ou outra coisa qualquer. Mas, só que a gente, como eu falei, a gente tem que contar de um até dez antes da gente se estourar. Por quê? Porque tem o Espírito Santo. Então, aquela mulher, ah, lembrei, aquela mulher, ela, eu me estourei com ela. Foi quando eu perdi. Quando eu perdi a razão, porque em vez de melhorar as coisas, as coisas pioraram. As coisas pioraram para o meu lado quando eu debati com ela, quando eu discuti com ela, as coisas pioraram para mim. Então, Deus permitiu aquilo ali para dizer para mim que não é no meu nervosismo que eu vou vencer. isso aconteceu mesmo. Não é me estourando que eu vou vencer. É suportando, contando de um até dez. Suportando. Como eu falei no vídeo de ontem. Suportando a fraqueza. É assim que eu vou vencer. É difícil? É. Mas, a gente tem que fazer a vontade de Deus. A minha vontade de ontem foi de chutar o pau da barraca, como eu falei. chutar o pau da barraca, porque é o gênio da pessoa. Discutir, bater boca. Mas, a gente tem que se segurar. É. Às vezes, a gente não quer mais ver aquela pessoa. Que é aquela pessoa bem longe. A nossa casa, a nossa rede social. Mas, mas, e Deus? Às vezes, aquela pessoa que eu mais odeio, que mais peleja contra mim, que mais me peleja, persegue, é uma pessoa que Deus ama. É uma pessoa que Deus ama. Quando eu quero afastar aquela pessoa, tirar aquela pessoa da minha vida, da minha reta, Deus quer transformar. Deus quer abraçar essa pessoa que eu quero longe. Então, a gente não pode fazer o que a gente quer. A gente tem que fazer o que Deus quer. Então, Jesus, ele não fazia o que ele queria. Jesus não fazia o que ele queria. Ele fazia o que Deus queria. O que o Pai queria. Então, na crucificação, ele pediu para Deus perdoar aquelas pessoas que estavam matando ele, que estavam destruindo ele. se eu for agir do meu jeito, eu vou discutir com todo mundo, porque é o meu gênio, é esse. Esse é o meu gênio, da irmã Érica. Mas não é isso que o meu pai quer. tem situações que não dá para perdoar, dependendo da gravidade, né? Opa, peraí. Olha a confirmação, gente, está caindo aqui o negócio. Cai, meu filho? Cai não. Não cai. Está caindo? Não. Dependendo da gravidade do problema, dependendo, né? Se for um caso de justiça. Você perdoa, mas a justiça tem que ser feita. Justiça mesmo que eu estou falando. Justiça, de justiça, de justiça. Dependendo da gravidade. Não é verdade? Mas, se for uma coisa que dá para você simplesmente perdoar e seguir sua vida, amém. Às vezes, eu não quero aquela pessoa perto de mim. Mas, na igreja, a igreja é pública. É isso que eu quero falar amanhã. Eu notei, lembrei. Sobre coisas públicas. Eu ia falar hoje, mas Deus mudou, né? Mudou aí, porque eu vi algumas coisas aí. Então, eu estou trazendo outra palavra. Inclusive, essa palavra que eu estou trazendo hoje, eu já trouxe em alguns outros vídeos. Só que, às vezes, a gente precisa repetir que parece que as pessoas esquecem o que a gente fala, né? Esquece. Não sei. Então, eu vim repetir a palavra de hoje. A gente não age do jeito que a gente quer. A gente age do jeito que o Espírito Santo de Deus quer. Vai ter situação que a pessoa vai perder a cabeça. Ninguém é de ferro. Como Jesus perdeu a cabeça no templo. Saiu jogando tudo para o alto. Perdeu a cabeça, não. sei lá, ele ficou, né? Ficou irado ali. Esse é o jogando tudo alto. Então, tem situações que eu não vou conseguir me controlar, porque é o gênio. né? Mas, na maioria das vezes, sim, eu vou conseguir me controlar. Por quê? Quando a gente pensa que a gente tem uma benção maior, que é a salvação da alma. E que a gente tem que se controlar para não perder a benção maior. Dois, tem que fazer a vontade de Deus e não a minha. Tem pessoas que eu não trago para dentro da minha casa, conseguiam me trazer problema. Eu tive amizade minha que eu até, ó, voltei para correr da minha casa. Mas, se ela falar comigo no zap, eu vou responder ela com educação, carinho, com amor, com espírito de perdão. Sim. Mas, na minha casa, eu não quero ela. Então, há coisas e coisas. Sempre vou perdoar, sempre vou amar, mas ela na casa dela. Eu conheço ela. Perdoar é uma coisa, amar é uma coisa. Você chamar as pessoas para voltar para a igreja, isso é uma coisa. Porque Jesus não veio para matar, ele veio para dar vida. Então, Jesus, ele perdoava na maioria das vezes, porque ele não veio para matar, ele veio para dar vida. Entendeu? Ele não veio para matar, ele veio para dar salvação. Ele não veio para matar, ele veio para restaurar. Ele não veio para matar, ele veio para curar. Então, é por isso que, muitas das vezes, ele se segurava, contava de um até dez, e fazia a vontade do Pai, de Deus. Não estou falando de gente da Terra, não. Estou falando de Deus. Ele fazia a vontade de Deus. E não a dele. por isso que, na crucificação dele, ele falou, Pai, perdoa eles. Talvez essa não era a vontade dele, mas era a vontade do Pai, que ele agisse assim. Está entendendo? Está conseguindo me entender? Aqui em Lucas 18, no versículo 18, eu lendo sem óculos, gente, que horror, meu Deus. Então, bora. E perguntou-lhe um, meu Deus, certo príncipe, dizendo, bom mestre, bom mestre, o que é de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz, eu estou vendo tudo embaçado, mas como eu conheço essa palavra de pó, então a gente vai, né, tentando. E Jesus disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom. Jesus falou, por que você está me chamando de bom? quantas vezes eu vou ter que repetir que eu não sou bom? Estou conjecturando aqui as palavras de Jesus. Quantas vezes eu vou ter que repetir que eu não sou bom? Jesus falou, por que me chama de bom? Hum? Bom? só há um. Só há um que é Deus. Então Jesus, ele não queria a glória para ele. Ele não queria a glória para ele. A glória não é dele. Ele não queria tomar a glória de Deus do Pai para ele. Porque tudo que a gente tem, quem deu foi Deus. Essa caneta aqui foi Deus quem deu. Esse microfone, esse tablet, esse computador, essa bíblia, essa aliança, esse relógio, tudo foi Deus que deu. Então a glória é dele. Por que? Jesus falou, por que que me chamam de bom? Não estou entendendo nada. Por que que está me chamando de bom? Todo dia é a mesma coisa? Bom é meu Pai que está no céu. Eu não sou bom. Tanto que ele mostrou lá, ele saiu jogando tudo para o alto. Pessoal jogando cadeira, mesa. Quantas vezes não dá vontade da gente jogar tudo para o alto? Amigos, oportunidade, relacionamento. Igual eu ontem, né? Cheguei em casa uma pilha de nervo. Então isso mostra que a gente não é bom. Bom é Deus. Que nos dá sempre uma oportunidade a cada dia de melhorar. Está entendendo? Não, não é bom não. Então por que que a gente consegue chamar um irmão que foi embora? por mais que a gente não se combine, que a gente não seja igual, por mais que eu não concorde com muitas coisas que eu escuto, com muitas coisas que eu vejo. Por quê? É o Espírito Santo de Deus é que faz isso. A glória é dele. Bom é meu pai que está no céu. A glória é dele. É ele que chama. Não sou eu. Porque por mim, eu vou fazer igual eu fiz com essa minha amiga. Vai embora para lá, meu filho. Já que tem o rumo. Se eu for fazer do meu jeito. Se eu for fazer do meu jeito. Só que eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Então o Senhor Jesus, ele não fazia o que ele queria. Ele fazia a vontade do Pai que está no céu. Não é do meu jeito. Então eu passei essa experiência com essa mulher. Ela discutiu comigo e eu rebati. Feio. Rebati feio. E só piorei as coisas. Eu só piorei. Em vez de eu consertar, eu só piorei as coisas. Então eu aprendi ali. Deus estava permitindo aquilo ali para mostrar para mim que não é do meu jeito. Se eu debater do meu jeito, em vez da situação melhorar, ela só vai piorar. A situação só vai piorar. Foi o que Deus quis mostrar para mim naquilo ali que aconteceu. Então às vezes é melhor perdoar. Ainda mais quando se trata de igreja. A igreja não é minha, é pública. Isso é amanhã, tá? Essa palavra aí. Igreja pública, lugar público, é amanhã. Eu ia falar hoje. Só que a gente não se manda, as coisas mudaram, né? A igreja é pública. Então eu não posso a pessoa for embora dizer, vai com Deus, some. Não, Jesus veio para dar vida. Não foi para matar, ele veio para dar vida. Então, a gente tem que se preocupar sim, por mais que eu não queira. Eu não quero. Entenda bem, dá para entender uma coisa? Olha o que aconteceu, Jesus falou aqui, bom é meu pai que está no céu, não sou eu. Tudo que ele fazia, há muitas coisas que ele não queria fazer. Você acha que Jesus queria morrer na cruz? Daquele jeito? Mas era a vontade de Deus. Tem muita coisa que você faz que você não quer fazer. Chamar pessoas que foram embora. Quer mais sinceridade do que isso? É. Você está dizendo é verdade, você está sendo sincera, é verdade, é isso mesmo. Tem muitas coisas que você não quer fazer. Mas é a vontade do homem da terra? É a vontade do seu marido? É a vontade do seu irmão? É a vontade do seu tio? É a vontade, não, é a vontade do meu pai que está no céu. Você não é mais teleguiado pelas suas emoções. Tá se identificando com essa palavra? Eu acho que sim, né? Você não é mais teleguiado pelas suas emoções. Você é teleguiado pela vontade de Deus. Não é? Sim ou não? Então, nunca aceite que ninguém te chame de bom. Não existe bom na terra, gente. Não existe bonzinho perfeito na terra, não. Eu sempre falei isso, nunca enganei ninguém. Porque está na palavra. Jesus falou. Por que está me chamando de bom? Por que que insiste em dizer que eu sou bom? Não sou bom, não. Ele fazia o que ele fazia porque ele era teleguiado pelo Espírito Santo. Espírito Santo faz doer. Vai você sentir misericórdia. vai você sentir empatia. Por mais que você não queira. Por mais que você não queira sentir. Por causa do que te fizeram. É. Por causa do que aprontaram com você. Não quer. Gente, vocês estão ouvindo aí, ó, é a televisão lá, tá, gente? Agora que eu ouvi, ó. Mamãe tá, eu já pedi pra ela baixar, mas só Jesus, tá? Desliga lá do som lá da televisão, tá? Perdão aí, gente. Porque senão eu não faço o vídeo. Eu já orei a Deus pra baixar a música que tava na rua. Faltou a luz, só que a luz voltou agora no final do vídeo. Eu já vou terminar. Então, não aceite nunca tomar a glória que é de Deus. Não, não, não. Essa glória não é minha, diga. essa glória não é minha. Eu sou falha, pecadora, a pior pessoa da face da terra. Essa glória não é minha. Bom é o meu pai que está no céu. se me esculacharem e me esculhambarem, saiba que estão fazendo tudo certinho. Estão fazendo tudo certinho. Estão errando, não. É isso mesmo. Se eu fosse agir do meu jeito, eu agiria da maneira errada. Mas essa não é a vontade do meu pai que está no céu. A vontade do meu pai que está no céu é dizer que você tem que ter vida e vida em abundância que você faz falta. Essa é a vontade do meu pai que está no céu. Essa é a vontade do meu pai que está no céu. Dizer pra você nunca tomar a glória que é dele. Direcionar a glória a quem é devida que é dele. que o seu lugar é na igreja. Jesus te ama. Ele quer te dar paz, salvação, vida, tudo de bom. Essas são as palavras do céu. Essas são as palavras do Espírito Santo. Talvez não seja a minha. Não seja as minhas palavras. Mas é a palavra do meu pai que está no céu. está entendendo? Então nunca fique triste quando alguém te esculachar dizer que você é enganador, mentiroso, falso. Não fique triste. Porque a glória a palavra bom é de Deus. Você tem que se sentir feliz. Por quê? Porque você não quer tomar a glória de Deus. Não é verdade? Então sinta-se feliz. A glória é dele. tudo o que ele tem feito na sua vida a glória é dele. Não se ofenda se alguém te humilhar, te esculachar. Não se ofenda. É verdade mesmo. Diga, eu sou isso tudo e um pouco mais. Porque a glória não é minha. A glória não é minha. A glória é do meu pai que está no céu. Levanta a tua cabeça. Não se ofenda. Conta de um até dez. E quando acabar os dez, conte mais dez. E fique em paz. Não fique triste. Não murmure. Não vá lá revidar. Deixa pensar. Deixa falar. O importante é o que Deus sabe ao seu respeito. Porque ele te conhece. Ele te conhece. Ele sabe tudo sobre você. Tudo. Uma pessoa, vamos supor, né? Explosiva. uma pessoa falha. Igual a mim. Eu sou um ser humano. Eu sempre digo, um ser humano falha o pecador. Pior do que você. Eu sou pior do que você. Eu sou pior do que você. Mas você é lavado e remido pelo sangue de Cristo. E guiado pelo Espírito Santo dele. Eu profetizo isso na sua vida. Que você é lavado e remido pelo sangue de Cristo. e tê-lo é guiado pelo Espírito Santo dele. Amém? Vamos terminar por aqui. Gente, é muito som. Não sei se vocês escutaram aí. Gente, era um som que vocês não podiam nem ouvir. Mas não sou eu, não. É lá na televisão, lá. Que agora a luz voltou, né? Fazer o quê? Mas chegamos até aqui. Não fique triste. Levante a sua cabeça. Deus te conhece. Podem falar o que quiser de você por aí. Não importa o que falam. O que importa é que Deus te conhece. Que você é falho, pecador, não é verdade? Mas é lavado e remido pelo sangue de Cristo. E tê-lo é guiado pelo Espírito Santo dele. Por mais que muitos não te entendem, ou não querem entender, né? Mas não importa. Deus sabe de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Para terminar, espero que não toque mais nenhuma música. Gente, tocou uma música. Gente, me perdoa. Foi lá na televisão, lá dentro, tá bom? Faz com que vocês não escutaram, não, tá? Vamos orar antes que toque outra, né? Devemos encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego essa vida nas suas mãos. Muito obrigada por essas palavras. Não era isso que eu ia falar, mas Tu sabe de todas as coisas. Senhor, essa pessoa muitas das vezes é humilhada, julgada, as palavras dela são distorcidas. muitas das vezes as pessoas não entendem o agir dela, não entendem, Pai, que ela não é mais ela mesma. Ela age de uma maneira que não é ela mesma, mas ela é teleguiada pelo Teu Espírito Santo, pela Tua vontade, meu Pai. Não pela vontade dela. A vontade dela é ir lá discutir, a vontade dela é ir lá fazer valer com as palavras duras dela. Mas ela não pode agir assim, ela não pode expulsar pessoas do convívio dela, da igreja, porque o Senhor ensinou isso pra ela, que não é assim que se resolve as coisas. Assim só piora. Então, meu Pai, continua abençoando essa vida com o Teu Espírito Santo, continua enchendo, Pai. Continua, meu Pai, direcionando pra ela o caminho. Continua, Senhor, tocando, fazendo ela sentir empatia e misericórdia pelas pessoas. Continua, meu Pai, enchendo essa pessoa da Tua misericórdia, meu Pai. Continua trabalhando, que a glória é Tua. Essa pessoa não tem glória, Pai. Essa pessoa é um ser humano falo e pecador. Mas a glória é Tua, meu Pai. A honra, a glória é toda Tua por tudo que o Senhor tem feito na vida desta pessoa. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada. Eu entrego essa vida nas Tuas mãos. Continua trabalhando, continua tocando com o Teu Espírito Santo, continua transformando e fazendo a Tua obra neste lugar, na vida desta pessoa. Eu entrego ela na palma das Suas mãos, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Eu consegui. Sério, eu, eu, eu já tô acabando. Peraí. Eu não ia fazer vídeo porque o som tava muito alto lá na rua, como eu falei, né? E eu orei e falei com o Senhor. Se Ele quisesse que eu fizesse vídeo, pra Ele baixar o som. E faltou luz. A luz veio agora no finalzinho. Acho que vocês escutaram a musiquinha aí. Não fui eu. Tá bom, gente? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Até mais tarde ou até amanhã. Não fique triste. O que falam de você por aí, não fique triste. Não importa o que falam. O importante é o que Deus sabe ao seu respeito. Tá bom? Beijo. Até mais tarde. Fui. Se abençoe.